Sejam muito bem-vindos ao meu canal, na continuação da tradução dos sonhos e visões que o nosso Pai Celestial deu à nossa irmã Celestial, do canal The Master's Voice. Eu já terminei a série da América e agora vou começar na série de Nova Iorque. E então aqui vai uma palavra para Nova Iorque. A palavra foi dada a ela em junho, no dia 26 de junho, 22 de junho de 2016 e é uma palavra contra, a palavra contra o Tiro. Tiro é um rei da Bíblia e aliás quando o Donald Trump entrou para o poder, muitas pessoas diziam que ele era como representante do rei Tiro. E então aqui vai uma palavra contra Nova Iorque. Excuse-me, Nova Iorque. É a palavra do Senhor. Você adorou deuses estrangeiros. Suas ruas estão cheias de ídolos que outras nações trouxeram de longe. Um Deus está por enquanto à venda nas ruas de Nova Iorque. Pequenas relíquias, curiosidades religiosas por causa da liberdade religiosa. Minha eutrora, orgulhosa cidade, está agora inundada. Está falando aqui que Nova Iorque está adotando, melhor dizendo, dizem assim. Nova Iorque, pequenas relíquias e curiosidades religiosas por causa da liberdade religiosa. Minha eutrora, orgulhosa cidade, está agora inundada de ídolos pagãos em todas as veias e formas. Em todas as veias e formas, eu quero dizer a vocês que há um bezerro de ouro em Nova Iorque. O mesmo bezerro de ouro que o povo adorava antigamente. E também em 2015, eles meteram... O Obama, claro, deu a ordem para que numa das torres de Nova Iorque tivesse lá a deusa Kali. A deusa Kali é a deusa da morte. A deusa da morte. E eles meteram lá numa das torres a deusa da morte. Só continuando. Dizem então que, portanto, Nova Iorque está cheia de deuses pagãos. Mas, somado a isso, vocês Nova Iorquinos também adoram ídolos. Eles circulam na televisão. Maiores do que a vida nos palcos e nos filmes. Meu nome é blasfemado continuamente entre vocês durante o dia todo. Jesus Cristo. Vocês dizem quando o seu táxi está atrasado. É quando o café derrama em seu sapato. Quando acontece isso, eles dizem Jesus Christ. Vocês lembram-se, nos filmes que eles fazem isso, isso é blasfemado de Deus. Meu nome é uma piada na sua cidade, uma peça de conversa. A minha existência é debatida, refutada, defendida ao mesmo tempo, às vezes, pela mesma pessoa. Eu não sou nada mais do que uma curiosidade entre vocês. Ou talvez, um, tenha sido algo que seus pais costumavam falar. E depois já lhe põe aqui um versículo das Sagradas Escrituras. Se encontra em Isaías 52, 5 a 6. Diz o meu nome é continuamente blasfemado entre eles todos os dias, diz o Senhor. Mas agora o meu povo conhecerá o meu nome? Eles saberão naquele dia que eu sou aquele que fala. Eis que eu sou. Eu venho, diz o Senhor, a minha espada afiada está comigo. Atacarei toda a terra com ferúnculos, dures, feridas. Porque nenhum lugar sadio pode ser encontrado nela. Isto aqui são pragas. Deus está dizendo, eu venho vir com ferúnculos, dures e feridas. Porque nenhum lugar sadio pode ser encontrado nela. Nenhum lugar de som. Eu ferirei e quebrarei o que você construí para adorar. Vou deixá-lo em uma ruína fumegante para que você possa saber o meu nome já vem. Yahé, Yahweh. Deus de toda a carne não deve ser zombado. Assim como um homem semeia, assim ele colherá. Não veio ouro que você colherá o seu turbilhão no devido tempo. Venho e não esquecerei o que fui obrigado a testemunhar em tempos passados, mesmo nestes tempos. O meu olho não preparará, pois seus corações não me preparam de dor, de ser feito igual a deuses que não são deles. Eu sou o Senhor, ao meu lado não há outro. E Deus diz assim, Porque você deveria ser atingido novamente. Você vai se revoltar cada vez mais. Tudo a cabeça está doente e tudo o coração desmaia. Da sola dos pés até a cabeça não há solidez nele. Mas feridas, contusões, feridas, Pifertadas, eles não foram fechadas e amarradas, Acalmadas com enguentes. Isaías 1, 5 a 6, a profecia. Diz assim, Eu estou declarando hoje, 5 de junho de 2019, que o Senhor disse, em 2014, Ele peseu a cidade de Nova Iorque na sua balança, E ela foi encontrada em falta, Por abominações, por idolatria, Por recusar a adoração a Jesus como Senhor. Por tudo isso, ela é colocada fora, Como um certificado de divórcio do Senhor. E as suas punições serão liberadas para encontrá-la. A cidade de Nova Iorque será humilhada, Atacada e pisoteada. De mim, Eu repito, Por favor, orem por segurança. Por favor, orem pela segurança dos outros. Ela está falando, Por favor, orem por ela. Diga às pessoas, O que você encontrou aqui, Deixe-as pelo menos estarem acordadas, Enquanto se movem pela cidade. Os filmes nos alertam, muitas vezes, A destruição de Nova Iorque é um tema amado, De quase todos os filmes de desastres que existem. O Senhor revela nesta palavra, A mão dos conspiradores em ação. E esta palavra é vinda de um súbito ataque à cidade. Não sei o momento, Só sei que está perto. E estou aqui para avisá-lo, De que a sabedoria, A sabedoria e a paciência dos santos, Sempre haverá aqueles que zumbem e dizem, De onde está a prova? Posso e falo acima deles, Para você, na parte de trás, Que quer acreditar, mas que tem medo. Coloque a sua confiança em Jesus. Se você não o conhece, Encontre um cristão na sua vida, E pergunte-lhe como se comprometer com ele. Arrependei-lhe dos vossos pecados, E Deus participará no vosso futuro. Amém. Leia as Sagradas Escrituras. A palavra nos mantém seguros e perto de Deus. Depois ela põe aqui, Alguns versículos das Sagradas Escrituras, Ezequiel 22, 19 a 20, Ezequiel 12, 21 a 23, Ezequiel 12, 25, 27 e 28, Ezequiel 21, 6 e 7. E diz assim, O primeiro, esse aqui. Diz assim, Que coma o seu pão com medo, E beba a sua água com pavor. A sua terra vai ser esvaziada De todos os que nelas vivem, Por causa da violência do que nelas vivem. Que as cidades habitadas Sejam devastadas, E que a terra se torne vazia. E elas saberão que eu sou o Senhor. Então a palavra de Deus veio a mim, Filho do homem, Segundo a... Filho do homem. O que é este dizer que eles têm sobre mim? Que dizem que leva tanto tempo Para a profecia ser cumprida. E porque todas essas visões falham a acontecer. Agora diga-lhes o que eu digo. Eu, Deus, colocarei este ditado para descansar, Tanto que eles nunca mais o falarão na sua terra. Em vez disso, a eles dirão, Os dias já chegaram, E toda a visão e profecia serão cumpridas. Agora este aqui. Esquiel 12, 25, 27 e 28. Porque o seu Senhor é falo a palavra que envio, Não se cumprirá, não será adiada. Mas em seus dias, A vossa casa rebelde, Eu cumprirei cada palavra que eu disse, Diz o Senhor. Se eles continuarem a dizer, Olha as coisas que ele está falando, É por um tempo longe de agora, Ele está falando de algo que não vai acontecer agora. Diga-lhes isto, É o que o Senhor diz. Nenhuma das minhas palavras será mais adiada, Mas a palavra que eu falei será feita. Esquiel 21, 6 a 7. Diz assim, Suspire, meu filho, com o coração partido, Suspire com profunda amargura na frente deles, E quando eles perguntarem, Por que você suspira? Assim, diga-lhes, Por causa da notícia. Quando vier, Todo o coração se derreterá de medo, Toda a mão se tornará débil, Todo o espírito desmeirá, E todo o joelho fraco será como a água. Olha, está chegando, E certamente será levado a efeito. Esta é a palavra de Deus. Agora, meu filho, Você vai julgar esta cidade sangrante? Sim, mostre-lhe todas essas abominações. Diga-lhes, Esta cidade derramou sangue no seu próprio meio, Então a sua hora chegou, E ela faz ídolos dentro de si mesma e se contamina. Você se tornou culpada pelo sangue que derramou E contaminou por causa dos ídolos que fez. Fizeste chegar ao fim os vossos próprios dias, E chegaste agora ao fim dos vossos anos. E fiz de você uma vergonha visível Para todas as outras nações, E uma zumbaria para todos os outros países. Aqueles que estão perto e longe, Zumbarão de você por causa da sua má reputação criminosa, E você será chamada de terra cheia de calamidade, Problemas, desastres e desgraças. Ezequiel 22, 2 a 5 Assim, os filisteis tomaram a arca de Deus E para novamente diante da arca do Senhor, E a cabeça e as duas palmas dos seus pés, Mas aqui dizem a Deus, Haviam sido cobradas e colocadas na soleira da porta, Apenas seu corpo permanecia intacto. Depois disse a mão do Senhor, Peseu sobre o povo daquela região. Ele os devastou e os atingiu com doenças, Tumores grandes em todo o seu território. Quando eles dizem como o Senhor os atingiu, O Senhor daquele lugar disseram, A arca deste Deus de Israel não deve permanecer entre nós, Porque ele é muito duro conosco e com Dagon, nosso Deus. Portanto, isso está em 1 Samuel 5, 1 a 4 e 6 a 7. Aqui estão, meus irmãos, sem margem de dívida, Que Nova Iorque será atingida, aliás, Isso foi em 2016 e ela já está sendo atingida e vai ser, Não só Nova Iorque, mas o mundo inteiro. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais, Que o Artíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da Terra.